Papais e mamães são especialistas na arte de passar por apuros com crianças. Todos sabem que é fundamental não tirar os olhos dos pequenos em momento algum. Haja vista que muitos deles se envolvem em situações perigosas com a maior facilidade do mundo. A inocência de uma criança em seus primeiros anos leva esses pequeninos a encrencas das grandes. E no vídeo de hoje, você vai poder conferir o que aconteceu com o filho de Albert. Em apenas alguns segundos de descuido, saiba como foi que Albert se tornou um super pai. Todos a bordo aqui no Jet of News. Albert e sua família passavam férias num apartamento da família, em uma pousada na Flórida. Ele, sua esposa e seus dois filhos viviam dias tranquilos no apartamento, com muito conforto, diversão e tranquilidade garantida. Em um desses dias atípicos, Albert descansava à beira da piscina, enquanto seu filho rouco brincava com uma bola de plástico também ali por perto. Estava tudo sob controle, afinal a piscina era cercada por uma grade para evitar maiores acidentes. O que acontece é que a pequena parte que tinha uma abertura para a entrada dos banhistas, foi o suficiente para que rouco se aproximasse da água, inocentemente para resgatar a sua bola e continuar brincando. O pai, distraído, não havia percebido que ele tentava pegar a bola que estava dentro da piscina, e continuou a conversar tranquilo. Poucos segundos depois, foi surpreendido ao perceber que o filho caiu dentro da piscina. Albert foi tomado por um instinto paternal, que nunca havia visto antes. Ele levantou-se tão rápido e conseguiu dar um salto incrivelmente veloz para salvar o filho. As grades, que tinha cerca de um metro e meio de altura, pareciam pequenas demais para o super pai, que pulou com facilidade para salvar o filho que estava bem, pois foram questões de segundos até que o herói chegasse para salvá-lo. O vídeo das câmeras de segurança foi disponibilizado. Os vídeos das câmeras de segurança foi disponibilizado, e Albert postou nas redes sociais justamente para alertar outros pais sobre o perigo de permitir que os filhos brinquem nas beiras das piscinas. Por mais rasas que sejam as águas, todo cuidado ainda é pouco. Ele viu que precisava aconselhar outros pais, pois em um momento de descuido, isso pode causar uma grande tragédia. A equipe de segurança da pousada elogiou o pai pelo compartilhamento e declarou que realmente era mais do que necessário a presença dos responsáveis em locais com piscina, porque crianças não possuem nenhum senso de perigo e nem sabem como se defender numa situação dessas. Na hora do perigo, qualquer pai vira herói. Mas será que todos conseguiriam pular um metro e meio nessa mesma agilidade? Acho melhor não arriscar e ficar de olho, não é? Envie esse vídeo para seus amigos e não se esqueça que a nossa programação continua incrível. Portanto, não perca os próximos vídeos. Até mais!